Congresso deve analisar propostas sobre a criação obrigatória de uma liga para os times das séries A e B do futebol brasileiro. Uma emenda à medida provisória 984 também sugere que a negociação dos direitos de transmissão seja coletiva e não individual com cada clube. Pois é, a quem será que isso aí interessa, né? Você dá o mesmo poder no limite para um time de várzea e para um time como o Flamengo ou Corinthians que controlam torcidas enormes e audiência. A medida provisória que foi assinada pelo governo e pleiteada inclusive pela diretoria do Flamengo é muito boa, né? Ela garante maior liberdade e autonomia ao mandante e tem muitos interesses que foram afetados com isso. O coletivismo não funciona em nenhum setor, eu posso não entender muito de futebol, entendo alguma coisa de economia, mas essa coletividade na hora de decidir não interessa também ao futebol.